Música Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e nesse vídeo vou contar minha teoria da arma mais poderosa do Hytale A arma na qual me refiro é uma daga, mas antes de explicar o motivo dessa arma ser tão forte assim Quero mostrar outras espadas antes, pois armamento no Hytale é algo que eu nunca falei antes Imagino que muitos de vocês também não saibam, não conheçam muito bem Então por isso vou mostrar para vocês as armas que teremos no jogo até então mostradas Se você for novo no canal, seja muito bem-vindo, eu posto vídeo de Hytale toda semana Então se inscreva no canal e também ative o sininho para ficar bem informado de Hytale E claro, deixa o like no vídeo, pois vai ajudar demais na divulgação desse vídeo Bem, tudo começou enquanto eu olhava as artes conceituais no site do Hytale As artes conceituais são imagens que buscam informar ou dar ideia de algo Como o próprio nome diz, trata-se de conceitos Então o Hytale tem imagens que mostram desenho de mobs, construções e muito mais Só que dentre elas tem um que chamou muito a minha atenção, que é chamada de Weapon Research Ou em português seria pesquisa de armas E como vocês veem aí na tela, cara, tem muitos tipos de machados, espadas, escudos, adagas, entre outras coisas E isso dá uma ideia da possibilidade que o Hytale tirar em seu combate A equipe do jogo já se pronunciou algumas vezes em relação ao combate do Hytale E eles sempre dizem que querem tornar o combate desse jogo algo único, muito especial mesmo Um ponto forte do jogo Até porque o Hytale está sendo desenvolvido pela Hypixel Studios E o servidor Hypixel é muito conhecido pelos seus minigames de combate Porque são muito dinâmicos e divertidos Sendo assim, eles vão ter a liberdade de que quiserem para criar os minigames da maneira que eles quiserem Os minigames vão ser muito divertidos, isso eu tenho certeza Mas continuando Tem um táctico situal que mostra mais armas variadas no jogo E essa parte é realmente interessante Pois essas armas parecem realmente ser úteis a nossos personagens Não que as outras não fossem Mas na outra imagem mostra algumas armas esquisitas, algumas bem pequenas Tipo, algumas também quebradas Como se fossem feitas por monstros E reparem que nessa imagem atual As armas são mais simétricas, mais bem trabalhadas E além disso, essa imagem parece ser bem mais forte do que aquelas outras que eu mostrei para vocês Começando pelas adagas do canto superior direito Vemos variações de tipos de adaga Cada uma é feita de certa maneira Como cobre, ferro, tório e cobalto Então é bom ficar atento aos materiais que serão utilizados na sua arma Outra categoria que também a gente consegue ver aqui São as varinhas O que é bem interessante Nós temos aqui dois modelos que eu achei bem bonitos inclusive A varinha, para quem não sabe, é uma arma mágica Então através dela você consegue lançar a magia Tipo no Harry Potter que tem aquelas varinhas Então seja para causar dano a algum personagem Ou até mesmo invocar alguma criatura Já no lado temos os cajados Sinceramente eu não sei muito bem a diferença entre os dois Cajado e varinha Mas pelo fato do cajado ser maior Eu acho que ele é mais efetivo quanto ao uso da magia Eu acho que tipo, a varinha deve ser mais para magias leves Ou uma coisa mais rápida Enquanto o cajado, para magias mais poderosas Tipo incinerar ou congelar algum mob Enfim, só iremos descobrir isso quando o game for lançado E finalmente chegamos aqui na categoria que eu queria chegar Que ela é muito interessante Essas armas aí que vocês estão vendo na minha opinião Ficam no lado esquerdo Elas parecem ser bem específicas de boys Ou algo do tipo É como se fossem realmente importantes Julgando tanto pela aparência Quanto pelo nome Começando por essa daqui Que em português ficaria Cutelo do chefe Troc Para quem não sabe O Troc é uma raça hostil no Hytale Mas nessa raça tem várias categorias Como sentinela Vai ter o guerreiro Vai ter o xamã O caçador Mas também eles tem O chief Ou chefe português Que seria o líder deles E com certeza é o maior E o mais forte de todos eles Então para conseguir essa espada Com certeza não será fácil Eu acho que você vai ter que derrotar O líder dos Trocs Que eu tenho quase certeza Que ele não vai ficar sozinho E ainda por cima tem ele Que é o mais forte de todos Então Cara, não vai ser fácil conseguir essa espada não Temos aqui outra daga Mas vou deixar ela por último Já já falou sobre ela Beleza? A próxima espada É a espada de dente farpado Essa não ficou muito clara De qual raça ela pertence Mas eu tenho quase certeza Que são dos Farons Os Farons são animais Que viverão na zona 2 Do Hytale Que é uma zona bastante perigosa Pois lá terá a bioma da savana E deserto Sendo que na savana Cara, terão Tigres, dentes sabres E hienas Pelo que sabíamos até agora E eu creio que Os dentes dessa espada Eu acho que foram retirados Desse tigre Até porque São dentes bem enormes Assim como os do tigre Então para mim faz sentido sim Se não forem do tigre Dentes sabres Eles podem ser também do Yet Mas eu acho menos provável De qualquer forma é possível A próxima arma é bem misteriosa E ela se chama Espada Rúnica Arruinada E assim galera Eu pesquisei no site do jogo Sobre ela Até fiquei pesquisando Tipo se algum mob usava ela Mas não encontrei nada Relacionado A essa arma Se alguém souber de alguma coisa Pode ficar à vontade Para comentar Mas pelo fato De ela ter aparecido aqui E ser de material rúnico É porque essa espada Realmente deve ser sinistra Galera Aproveitando que a gente Está falando de uma espada rúnica Quero contar aqui para vocês Uma história minha Relacionada a jogos Que eu hoje que jogava Beleza? Quando eu era mais novo Eu costumava jogar muito Runescape Que é um jogo MMORPG E cara Para mim era um jogo fantástico Até hoje eu fico pesquisando Coisa de vez em quando Sobre esse jogo E lá tinha vários minérios Bem interessantes Cara Tinha muitas variações Como bronze Cobre Ferro Adamantio Mas o último grau de minério Assim vamos dizer Mais rápido E mais forte Era justamente O que dá para fazer Materiais rúnicos E cara Quando o item é rúnico É porque realmente É muito bom Então imagina Que esse espada Deva ser conseguido Em masmorras Ou cavernas Profundas Locais perigosos Ou até mesmo Em alguma missão Específica No jogo E agora sim Vai começar a minha teoria Voltando para aquela Daga que eu tinha falado Ela é chamada De Ethereal Dagger Em português A Daga Eteria Eu fui pesquisar Para ver o que significa Isso E galera Significa que pertence A esfera celestial Algo divino Eteria é relativo Ao éter Que tende a ser Volátil Ou fluido Ou seja Pessoal Essa Daga Não é algo material Ela é como se fosse Intangível Não tem nada ali Só energia mesmo É uma Daga Era a natureza Ela não tem nenhum material Apenas energia Mas sendo assim De quem seria E o que seria Essa energia É aí que o bicho pega Porque a Daga É verde E verde É a cor do Varen Que é o grande Virão do jogo E se a gente olhar bem O Varen Cara Ele também não é Um sem material Pode reparar Que ele não tem pele Ele é como se fosse Um espectro Tipo apenas energia Ou fantasma Sei lá Que nem essa espada O que me faz acreditar Que essa espada Tinha total ligação A ele Ok Sabendo que essa arma É possivelmente do Varen Por que ela é tão boa assim? Isso é simples O Varen Detém o vazio E o vazio No Hightail É como se fosse Uma magia Capaz de corromper Não só as criaturas Animais Mas também As construções Então é algo realmente Nocivo e perigoso Dentro do jogo Com essa magia do vazio Ele é capaz de controlar Outros monstros Para ajudar ele em combate Como já foi mostrado Ah e um detalhe Essa magia do vazio Ela sempre é representada Pela cor verde Ou roxa Apenas essas duas cores Então possuir Uma daga tão forte assim Capaz de controlar Outros mobs Talvez até um exército Seria algo muito poderoso Para quem o detém Mas ao mesmo tempo Seria errado Já que você está corrompendo Outros mobs E a natureza De forma geral Onde essa arma Pode ser encontrada Faria sentido Ela ficar num local Esquecido Ou quase inacessível Tipo numa masmorra Muito profunda Ou até mesmo Em outro planeta Se ela estiver Num planeta Nexus Que é um planeta Totalmente roxo Que na minha opinião Simboliza o vazio No jogo Ela provavelmente Vai estar muito bem Protegida Pelos mobs Guardiões Do Varen E enquanto observava Essa daga Eu também reparei Em outra coisa Ter ela no jogo Seria muita apelação Eu acho que Além de corromper As criaturas E ter um dano Provavelmente Muito alto Ela tem que ter Outra função Além disso E foi aí Que eu me dei conta De uma coisa Julgando o Varen Pela aparência dele Ele também é Etero Como eu tenho falado Assim como a daga Isso quer dizer Que ele seria Incorpóreo Ou intocável Às armas comuns Mas não Às esta daga No meu ponto de vista Essa daga Eteria É a única arma Do jogo Que é capaz De atingir O Varen Então Essa arma Seria Imprescindível Para derrotar O Varen Dentro do jogo Talvez no final Do jogo Não sei Então Eu acredito Que o Varen Seja um Chefão Invulnerável A ataques De armas comuns Eu acho Que eu preciso Usar essa daga Contra ele Para finalmente Derrotá-lo Bom pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham curtido Lembrando que Isso é apenas Uma teoria Pois como eu falei Essa daga Me chamou bastante atenção Quando vi essa arte Constitual E para ela estar aqui É porque ela realmente Deve ter um significado Importante no jogo Pessoal Pode ficar com vontade Para comentários Comentários sobre esse tema Fica com vontade Beleza? Só reforçando também Que essa teoria Foi feita Em detrimento De outras informações Que já temos Confirmado no jogo Mas também De probabilidades Se você tiver Alguma sugestão De vídeo Pode comentar Embaixo também Então é isso pessoal Se você gostou Do vídeo Deixa o like E também Se inscreva no canal Para receber As nossas atualizações Aí também Nos siga Em nossas redes sociais Os links Estão na descrição Do vídeo Falou